Os lutadores do mundo aí nessa categoria, né? Vamos para o primeiro round dessa batalha! Aqui vamos nós! Ele já começa ali tentando um chute alto com as habilidades do Rick Hong do judô. Ele faz judô quando eles estão no infight ali e ele vira de lá e tenta atirar um pouquinho, ó. Aí vão o jab do Ricardo Tiloni. Passa o swing! O cara tentou ali um Superman Punch. É um soco do Superman. Indo junto na torcida para o Ricardo Tiloni. É chumbo grosso contra ele. Entrou o golpe! Entrou o golpe contra o Ricardo Tiloni. Ele foi nocauteado. Está tudo acabado para o Ricardo Tiloni. Pegou em cheio. Pegou em cheio. Agora ele levantou querendo continuar.